Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games estamos aqui na FENATRAN na estande da DAF e esses são os dois lançamentos fora de estrada que a DAF está trazendo para o Brasil eles fazem parte inclusive do meu projeto da criação de um caminhão off-road para aplicação de madeira e cana esse é o modelo XF com motorização de 520 cavalos a suspensão de 26 toneladas 520 105 520 os pneus especiais para terra suspensão de 26 toneladas como eu falei quinta roda de 3,5 polegadas o chassi reforçado para aguentar o tranco né Marcelo para aguentar o tranco aplicação de madeira e cana é o bicho redução no cubo esse modelo está com redução de 541 tem outras ratios que variam de 455 até 6 e alguma coisa e esse é o de madeira que é o cf é o cf 85 460 aplicação especial com um escape vertical também a suspensão e redução no cubo especial para aplicação um paralama de alumínio resistente para aguentar e evitar que o barro da aplicação da madeira seja jogado na carga e também no caminhão motor de 460 cavalos motor de 460 cavalos motor de 460 cavalos esse é robusto moçada esse aqui é o bicho esse aqui é o bicho esse aqui aguenta o tranco show então é isso daí a moçada pediu para eu filmar o stand da volvo lá vou dar uma passada por lá porque eu estou uniformizado o DAF aí fica meio complicado mas eu vou dar uma passada por lá beleza moçada valeu abraço para vocês